Obrigado. 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 Você ri do meu cabelo, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso, a verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro. Sará lá crioulo, sará lá crioulo, sará lá crioulo, sará lá crioulo, só meus favoritos. Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Cabelo enrolado Todos querem me imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Ah, sarana crioulo Sarana crioulo Oh, sarana crioulo Sarana crioulo Oh, sarana crioulo Vai! Vai! Tchau! 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 E os olhos coloridos Valeu pessoal, boa noite aí galera da Olos Boa noite que tem quem tá aqui Vou deixar meus agradecimentos aqui em nome da banda É eu e o Porquito aqui que a gente vai falar Primeiramente é o marketing De verdade, acho que A ideia foi sensacional Em segundo lugar Porquito que fez a escalação do time aqui É nóis Emerson ali Meu, show de bola E a vocês também da Olos A gente mudou muito esse ano E a Olos gosta de desafio E olha aí o que a gente fez Mudamos de casa Contratamos um monte de gente Fala aí meu Eu quero desde já deixar o convite Porque na última live que eu fiz Estava eu sozinho em casa lá Só no violãozinho E aí a gente Eu fiz o convite aquele dia Falei assim Quem quiser tocar Quem toca Quem quiser participar Fala comigo Algumas pessoas falaram Puta cara Já deu pra gente viabilizar a banda aqui Temos vaga gente Temos vaga cara Me perguntaram essa semana Como é que faz pra participar da audição Cara Vem falar com a gente Quem sabe na próxima reunião A gente vai ter uma big band aqui Bora Vamos nessa Bora lá Vamos lá Essa é pra cantar junto aí Dentro de casa Chama os vizinhos também Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o som dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da cor dos seus olhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Vão falando os recadinhos pra gente da galera aqui É isso aí, tem que falar mesmo É uma live, é uma live Não tem essa não Pessoal, canta todo mundo junto Chama os vizinhos Abre aquela cerveja gelada Vocês com as famílias O voucher da Olos aí Vamos que vamos, hein Ah, deixa eu dar um recado Bastante importante, gente Que eu esqueci de dar Aqui dentro da sala onde a gente tá Só tá a banda Respeitando o distanciamento social Pessoal que tá na técnica Todo mundo de máscara aqui Então lembrando que a gente tá aqui Com todas as medidas de segurança Cabíveis aqui Pra gente fazer essa festa Com todos os cuidados possíveis Aí perante o Covid Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aumenta o som Olha, eu não sei se vocês estão divertindo Se divertindo, tá aí A gente tá se divertindo muito aqui Bora, Montilha A gente tá se divertindo muito aqui 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 E aí A gente tá se divertindo muito aqui I got a love that keeps me waiting I'm a lonely boy I'm a lonely boy I got a love that keeps me waiting A gente tá se divertindo muito aqui Valeu 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 Right here, gente É, o Montilha tá no meio de um ninho de cabo Tô aqui, cara aqui Vamos lá Valeu 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 Consider this, consider this, it's just a century Consider this, it's left, a walk me through my knees The tears, all I just, just fantasies come, breaking the now Now I said, too much, I thought that I heard to nothing I thought that I heard to see, I think I'm not, I saw you try That was just a dream, try, try, try to die That was just a dream, just a dream, just a dream, dream That was just a dream, that was just a dream that's been a corner Versão 2 Thank you Depois da última noite de festa, chorando e esperando Amanhecer 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 As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva, chorando e esperando Amanhecer 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 Amara 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 E eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega E eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Faz lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Naquelas marcas Naquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam o dia A me vigiar Me vigia Me vigiar Oh, Camila Oh, Camila 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 Camila, Camila E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila, Camila, Camila Camila, Camila Camila Valeu Opa Vamos lá então Vamos nessa Pode ir? Aqui a média de idade da banda Tá um pouco pra cima Então assim, meio flashback Assim, mas vamos lá Vamos lá Bora, time Bora Oh, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven So I got to be gone So I can see my baby Wanna leave this road Vamos lá Where I wanna date my daddy's car He haven't driven very far There in the road Straight up hand A chorus on the end of my day A chorus stop So I swear to the right I'll never forget The song that night They scream and stride Busting glass They scream and stride My higher land Oh, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven So I got to be done So I can see my baby When I leave this road When I went proper And hearts pouring down There were people standing all around Something one Holding through my eyes But some I have found My baby, they're nice I let your other head She looked at me and said Hold me, darling Just a little round I have her close I guess you're all last cares I found a love I never know what I meant When now she's gone Even though I hold it tight I lost my love My light That night Oh, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven So I got to be done So I can see my baby Wanna live this world Ooh, oh, 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 oh Essa música é triste, mas é muito boa, né, velho? Boa. E agora a gente vai tocar uma aqui. Essa aqui é especialmente pro seu Paulo Godói, hein? Tinha que ter uma homenagenzinha, né? Vamos lá. Essa aqui vai ser mais... Apesar da guitarra elétrica, vai ser mais acústica. Apesar da guitarra elétrica, vai ser mais... Apesar da guitarra elétrica, vai ser mais... Apesar da guitarra elétrica, vai ser mais... Apesar da guitarra elétrica... Apesar da guitarra elétrica, vai ser mais... 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 Amém. Amém. Amo, Montilha. Se o Montilha não cair nos cabos, essa live provavelmente não. Estamos esperando isso. Vai lá. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber, o que houve de errado. E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros. Deus, não há nada. Deus, não há nada. De novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber, o que houve de errado. E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. Eu não me abandone. Eu não me abandone, eu não me abandone. Eu não me abandone, mesmo querendo. Eu não me abandone, eu não me abandone. Eu não vou me enganar. Eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros. Não há nada de novo. Ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber, o que houve de errado. E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia, seu nome não. Me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Bora! Eu creror. Ah, meu Deus. Música 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 Foi 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 Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar O possessivo Ser mais seguro E não ser tão Impulsivo Mas eu me mordo De ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom Ter liberdade Que não há mal nenhum em ter Outra amizade E que brincar por isso É muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar O possessivo Ser mais seguro E não ser tão Impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme 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 Eu me mordo de ciúme Eu me mordo 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 Eu me acabo Eu não acabo Eu falo bobagem Eu tô deixando E faço cenas de amor Ciúme Ciúme Você eu me mordo Eu quei posso ir Eu me mordo de ciúme E a mona Criu Desculpa aí, hein, Pelas Há quantos anos a gente toca junto? A gente fez dois ensaios com todo mundo Eles fizeram um sem eu Porque eu estava meio prejudicado aí Mas voltei a tempo, graças a Deus Três ensaios no total Por isso, perdoem as falhas Às vezes tem umas entradas que falham Mas vai dar certo Deu nada, não deu nada Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Não mandarei Cinzas de rosa Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei E eu acordei Sem saber Se era um sonho Se era um sonho A sua maneira Perdendo meu tempo Perdendo meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 A들이 inteira A noite inteira Qualquer Não quero hora pra voltar Não conheço bem A solidão me solta E deixe a sorte me buscar Nananã Eu já fui Estou na sua estrada Nananã Sozinho eu não enxergo nada Nananã Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ter A joelha na cume Sim, não tenho hora pra voltar Não Eu agradeço Tanto a sua escolta Vai deixar a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho eu não enxergo nada Sozinho eu não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Dan-oIA Eu já estamos aqui Fez Não tenho hora pra voltar, não Conheço bem a floridão Me solta, me deixe a dor de terminar Não, não Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Me deixe a dor de terminar Valeu, pessoal, é isso aí Valeu pela força, gente Foi feito com muito carinho, é sério O repertório era esse, tá? Então... Abaixa esse reverb meu aí, pelo amor de Deus E se disse, putz, cara É difícil, ó, agora daqui pra frente O que acontecer não é nossa responsabilidade Agora é... Quer tentar? Pode ser trechinhos Vamos fazer alguns trechinhos de algumas coisas, tá bom? E se disse mesmo? Quer tentar? Não, vamos nessa Essa é das antigas, gente Pera um pouquinho, pera um pouquinho A gente segue Melhorou Sem ensaio, hein? Tô avisando já Música Livin' easy Livin' free Seis antigo And a woman Right I can't help her Live me be Take a walk And leave me One last fight Don't be reason Don't be right Ain't nothing gonna love it too Going down Party time My friends Are gonna be True Yeah I wanna I'll wait I'll wait I wanna I'll wait I'll wait Só trechinhos, né? Porquido, você tem umas na manga aí que eu sei Eu sei que você tem umas na manga aí Pediram o fando? Oasis? Eu mando o oasis aí, ó Você manda, Montilha, o oasis? O Montilha vai mandar oasis aqui, ó Não sei o que vai sair, vamos ver Que música que é, ô Montilha? Wonderwall? Pode ser Wonderwall Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Deixou ver também o que que é? Deixa eu abrir aqui, vai ser o que? Deixa eu abrir aqui, vai ser o que? Deixa eu abrir aqui, vai ser o que? Deixa eu abrir aqui, vai ser o que é? É a 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 Amém. 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 Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô, você é sim e nunca meu não, quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Tá bom, né? Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Eu não sei, não conheço Pitch. Qual da Pitch? O que que tá acontecendo aí? Ah, mergulha. Toca aí, toca aí. Quem canta? O que que é isso aí? Vamos cantar equalize? Equalize da Pitch? Então, as vezes se eu me distraio... Não, faz um arranjo aí antes... Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão. E não quis me separar... E não quis me separar... Ela também tava perdida... E por isso estragava a mim também... Eu me agarrava a ela... Porque não tinha mais ninguém... E hoje em dia ainda cedo... E hoje em dia ainda cedo... Cedo, 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 cedo... E hoje em dia ainda cedo... Cedo, 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 cedo... E hoje em dia ainda cedo... Sei que ela terminou... O que eu não comecei... E o que ela discutiu... Eu aprendi também, eu sei... Ela falou, você tem medo... Aí eu disse, quem tem medo é você... Falamos o que não devia... Não dá fudido por ninguém... Ela me disse, eu não sei... Mas o que eu sinto por você... Vamos dar um tempo... Um dia a gente se vê... E hoje em dia ainda cedo... Cedo, 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 cedo... E hoje em dia ainda cedo... Cedo, 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 cedo... E hoje em dia ainda cedo... Cedo, 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 cedo... E hoje em dia ainda cedo... Porquita nos batucos, mano Na hora Equaliza Eu puxo? O Caio pediu for fighters aqui Agora que eu ouvi a mensagem, mano Lembrei agora O Caio O Caio É você mesmo, velho A gente vai ficar devendo essa Vai entrar pro set list da próxima No próximo ano Aguarde, por favor, tá? Tá bom, gente? Aí precisa trazer a que zera eu Não sei, mano Que zera eu saber alguma Da que zera eu, cara Mas não sei Não canta Então, evidências, cara Eu não sei de cor também, não Vamos onde? É, gente Acho que a gente vai parar por aqui mesmo Porque daí já Melhor do que desandar Então tá bom Pessoal, obrigado mais uma vez Valeu a presença As pedidas de todos Vamos anotar as sugestões Pra próxima a gente toca, tá bom? Bom final de semana a todos Valeu, pessoal Valeu, família Olos Obrigado 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 Obrigado